Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreendacast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, tá começando mais o Empreendacast que você vai conhecer a teoria na prática. Falar de alimentação saudável, a gente escutou bastante isso nos últimos anos. Mas ainda o Brasil representa pouquíssimo diante do que a gente pode melhorar da nossa alimentação. Hoje se você estiver na rua e precisar parar pra comer alguma coisa, dificilmente você vai ficar dentro da sua dieta. Você vai acabar quebrando a sua dieta. Eu mesmo quando dou uma passeada pelo centro de São Paulo, a primeira chance de comer uma coxinha e estragar tudo, eu sou desses. Mas hoje eu convidei alguém aqui que pensou em tudo isso, inclusive pra quem tem as restrições alimentícias, né? Se você tem alguma restrição dentro da sua dieta, nesse papo aqui você vai entender onde é que você pode se alimentar espalhado pelo Brasil. O plano dela aqui é bastante ambicioso de espalhar banana food por todo esse país. Eu tô aqui hoje conversando num papo saudável, num papo gostoso com Norma Weichert. Falei certo? Falou. Muito bem. Olhando pra aquela câmera com 144 caracteres, te apresenta pra galera e fala o que você faz, de onde você veio, como você quiser. Meu nome é Norma Weichert, né? Eu sou de Colatina, Espírito Santo. Sou formada em Direito pela Universidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Com 17 anos eu fui pra Juiz de Fora. Depois de formada, retornei pra Colatina. Foi onde eu comecei o início desse sonho aí com banana food. Sou fundadora e CEO do banana food atualmente. O que é o banana food pra galera entender? A gente vai dissertar bastante sobre isso, mas só pra eles sacarem porque eu fiz aquela abertura. Então, o banana food é um restaurante de alimentação saudável, onde o nosso cliente consegue montar a sua própria refeição. Isso dá uma liberdade muito grande do cliente escolher o que ele quer comer naquele dia. E nós temos opções, né? Opções low carb, opções só carnívoras, opções veganas. Então, é um restaurante que consegue atender uma ampla demanda de clientes, né? De todos os gostos e de uma forma rápida, saudável e, além de tudo, com bom custo-benefício, né? Saudável. O que você... A gente, antes de começar o papo aqui, a gente falou do McDonald's, né? Que é o inverso do saudável, né? O que é saudável? Depende. Eu não gosto de falar que nada é o inverso. Tipo, eu não acho o McDonald's o inverso da alimentação saudável, apesar de ter, né? É, mas tem uma cenourinha lá pra tirar um... Então, é porque eu acho que na vida o saudável é o equilíbrio. Então, eu acho que a gente pode ter a oportunidade de se alimentar de forma muito saudável durante a semana e um dia eu ir lá e comer o McDonald's, que eu tô com os meus amigos, todo mundo vai comer o McDonald's e ter um ambiente super bacana com eles. Esse momento se torna saudável também, né? Sim. Então, eu não gosto muito de restrições. Tá. Eu acho que a gente tem que tentar se alimentar de uma forma mais saudável possível ao longo dos nossos dias, mas sempre com equilíbrio. Eu acho que a palavra é equilíbrio, né? E o nosso intuito é realmente trazer esse equilíbrio pro dia a dia das pessoas. E como é que você se tornou, você nasceu e já praticava o saudável, você se tornou uma pessoa saudável, você teve uma grande transformação na vida, como é que é a norma de hoje e por que mexer com o mercado saudável? Então, o mercado saudável veio por algumas questões pessoais, né? Desde criança, eu sempre tive uns probleminhas de saúde, nada muito sério, né? Mais de estômago, de enxaqueca, tenho enxaqueca até hoje e certas coisas eu não podia comer. Por exemplo, chocolate desencadeia enxaqueca em mim, entendeu? Como é que você viveu até hoje não podendo comer chocolate? Tendo algumas crises ao longo do tempo, né? A gente come, tem a crise... É isso que eu ia falar, não rola uma crise planejada assim? Rola, com certeza. E também eu tive uma infância onde eu tinha um sobrepeso, né? Isso é muito cruel, eu falo, nessa... Quando a gente é criança, né? O sobrepeso, ele é muito cruel, por causa dos amiguinhos mesmo, né? O bullying, come solto, né? Exatamente. E aí, quando eu fui ficando adolescente, eu tive emagrecimento muito rápido, por conta de dieta mesmo. E fui muito focada naquilo ali que eu queria, que eu não queria voltar a sofrer o que eu sofri quando eu era criança, né? Mas... E sempre comecei a cuidar da alimentação, porque ao mesmo tempo, quem olha assim e fala assim... Ah, não, mas você não engorda, você é muito magrinha? Não, eu cuido da minha alimentação. Eu engordo sim, entendeu? Mas eu cuido da alimentação hoje em dia com equilíbrio. Pô, mas só de tirar o chocolate da sua vida, já dá pra dar uma emagrecida, hein? Não, porque eu amo massa. Ah, é? Pãozinho, francês, fresquinho. Farinha branca. Nossa, adoro, gente. Aquela farinha perigosa, a gente ama, é. Adoro, eu amo. Não tem jeito. E aí, com isso, eu falo, eu não sou uma pessoa que amo, vou pegar o brócolis igual essas crianças hoje em dia, pego aquele brócolis como inteiro. Um prato de chicória, né? Não, não. Então, eu sempre tive dificuldade. Então, acabava que eu fazia minhas receitas em casa, eu me alimentava de uma forma saudável em casa, e eu fui vendo que ao longo do tempo essa demanda foi crescendo, foi surgindo alguns estabelecimentos, que eu já frequentava, eu já tava morando em Vitória nessa época, eu já frequentava e vi uma movimentação mais pro saudável, e eu fui pescando aquilo ali, mas era muito pouco. Sim. E aí, um dia, eu tava em Colatina, eu já morava em Vitória, e eu tinha um escritório de advocacia em Vitória, e meu pai tem um escritório de advocacia em Colatina. Uhum. E aí, como o escritório de advocacia em Vitória era o início, né, de tudo, eu falei assim, vou começar pra Colatina, trabalhar um pouquinho do meu pai, pra ele me dar um extra, né? Uhum. E eu consegui manter os dois. Então, eu ficava um dia. Já vou errando lá algumas coisinhas pra aprender, né? É, já vou ficar uns dias da semana em Colatina, outros dias em Vitória. E aí, um dia, eu tava saindo de casa, da casa dos meus pais, que eu ficava na casa dos meus pais em Colatina, e eu passei em frente um ponto, olhei assim, tava lá a Lugas. Eu já tinha essa formiguinha lá de querer montar algo saudável. Isso passava pela minha cabeça, não era formatado ainda, mas eu já tinha esse pensamento. E aí, eu desci a rua, cheguei no escritório, peguei o telefone e liguei. Aí, o cliente falou assim, é Norma que tá falando? Eu falei assim, sou. Aí, ele falou assim, eu sou o seu cliente do escritório do seu pai. Eu sou o Walter. Aí, eu falei assim, nossa, Walter, você conheceu a minha voz? Ele, conheci, Norma. Eu brinquei, eu falei assim, essa voz tá com a arra rachada, né, que é muito fina. Eu brinquei com ele. Aí, ele falou assim comigo, ô, Norma, infelizmente, o ponto tá alugado. E, eles já estão reformando, já estão em fase de reforma e tal. E aí, morreu o assunto. No dia seguinte, Walter me liga e fala assim, não, os sócios brigaram no meio da reforma. E o ponto tá livre. Só que tem mais três pessoas interessadas nesse ponto. E, eu te dou até amanhã pra você decidir. Certo. Aí, eu falei assim, meu Deus do céu, como você decide, de um dia pro outro, se você vai montar um negócio ou não? Eu falei, como que eu vou fazer isso? E aí, eu lembro que eu cheguei em casa, me assim, não, cheguei não, né, eu liguei pro meu marido, que ele tava em Vitória. Falei, ah, Daniel, olha só, tô pensando em montar um negócio de alimentação saudável, que eu já tinha comentado com ele em outros momentos. Aí, ele falou assim, não, Norma, agora não, tá doida. Você tá aí no escritório de advocacia, tá trabalhando em dois lugares ao mesmo tempo, você quer inventar moda. Eu falei, eu quero. Aí, ele virou e falou assim, olha, eu acho que não e tal. Aí, eu fui conversar com a minha mãe, né, porque mãe apoia a gente em tudo na vida. E mãe tem umas bolas de cristal também. Tem umas bolas, mas minha mãe apoia a gente, apoia em tudo. Eu falo assim, mãe, você pode apoiar menos, mãe, de vez em quando minhas loucuras. Aí, ela virou e falou assim, não, acho super legal, só não conta pra algumas pessoas não, porque eu acho que a gente, eles vão achar ruim e tal. Falou assim, eu falei, então tá. E eu lembro que eu liguei pro Valter, falei, olha, Valter, vamos fechar o ponto e eu vou abrir meu negócio ali dentro. Sem nada formatado direito. Eu já tinha mais ou menos a ideia do que eu queria, o formato que eu pensava. Mas você precisava colocar um desafio, que era correr atrás de tudo isso, ficar em dia. Gente, de tudo, né, como ia ser atendimento, como ia ser montagem, o que eu ia servir. Eu já tinha uma noção de tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada certinho. Tinha noção de tudo, mas não sabia de nada. Exatamente. E aí foi onde a gente começou, eu lembro que meu pai virava e falava assim, não graça, Norma, Norma é doida. Quem que vai querer comer salada, graça? É se fosse bom, tinha rodízio, né, de salada. Exatamente. Quem vai querer comer salada? E a minha mãe falava assim, não, mas não vai ser só salada, não, a gente vai servir um cafezinho da manhã também. A gente vai servir na parte da tarde uns salgados veganos, isso, aquilo. A minha mãe com aquele pensamento. Aí eu lembro que a primeira pessoa que eu comecei a treinar foi a neta de uma colaboradora minha. Eu montei na mesa lá de casa o balcão de salada do banana. Comprei aqui um monte de potinho e fui colocando e fui ensinando ela a montar, porque eu falava, olha, você vai ter que ser rápida na hora. Mas você já praticava na sua casa uma comida saudável? Você já tinha um hábito? Já fazia uma saladinha de quinoa? Já tinha umas paradinhas assim, diferente? Já fazia, mas eu queria, eu sempre tive o pensamento de dar acesso à alimentação saudável para as pessoas. Então eu nunca pensei em um restaurante caro à la carte. Eu queria um restaurante rápido, de bom custo-benefício e que as pessoas do dia a dia tivessem acesso. Entendeu? Sim. E aí eu lembro que eu fiz o balcão de salada, balcão não, né? Eu fiz, coloquei os potinhos de todos os ingredientes que eu queria, porque na minha cabeça o cliente deveria, deveria não, tinha que montar a sua própria salada, né? Ele escolheu os próprios ingredientes. Então eu marcava a comanda, na época era uma comanda preta e branca, bem simplesinha. Falava, olha, vai montando, vai montando. E aí veio, começou a criação dos molhos também nessa época. O, aí como é que eu falo mesmo? Como a gente formatou o banana, o primeiro banana menorzinho. O layout. Eu que fui arquiteta, tá? Aham. Eu que decorei todo banana, fiz a parede pintada, fiz tudo. Legal. Não teve arquiteto, não teve nada. Foi uma coisa realmente muito simples. Eu falei assim, olha, vou fazer o seguinte, eu vou continuar trabalhando como advogada, vou ensinar as meninas a montar salada, vou fazer tudo certinho, mas vou continuar como advogada na hora do almoço, vou lá na loja. Abri achando que ia ser tranquilo, né? Vai vender salada tranquilamente e tal. Nesse primeiro modelo de negócio, só tinha salada e tinha realmente algumas coisas na parte da tarde, né? Mais saudáveis pra comer. Você não tem noção, que louco. No primeiro dia que a gente abriu, eu lembro que eu tava no caixa e deu uma fila de virar a esquina. A esquina tem uma farmácia. Desci a loja, assim, eu não tô brincando. Primeiro dia. E virou a esquina, assim. Na hora que eu vi aquele monte de gente, eu entrei em desespero. Não tem alface suficiente pra... Não tinha, não tinha alface, não tinha gente, não tinha nada suficiente. E aí, por te contar, o mais legal de tudo, como na época eu ainda, eu tinha acabado de chegar, recém-formada. Tinha acabado de fazer minha pós em direito previdenciário, né? Que é a área lá do escritório. Então, eu tava trabalhando com isso. Eu não tinha muito dinheiro em caixa pra abrir um negócio, né? Então, eu lembro que o fogão era usado da minha tia. Ela me deu um fogão de quatro bocas de casa, usado. A geladeira era usada. O balcão de salada era usado. Que eu tinha comprado de um restaurante que tinha fechado em Vitória. As mesas eu mandei fazer com o cliente meu. E tudo foi assim, foi tudo juntando ali pra poder fazer. E eu lembro que com essa fila, tirei a touca, coloquei minha tia no caixa e fui montar salada. Eu nem olhava pras pessoas. Eu tinha, montava salada, montava salada. Eu lembro que eu montava muito salada. O negócio é pegar o gabarito e reproduzir as saladas que alguém marcou. Isso. Porque eu falava assim, eu tenho que acabar com a fila, eu tenho que conseguir atender os clientes, né? Foi um desespero porque eu não imaginava. Um doce problema pra resolver. É, eu lembro que no segundo dia minha mãe já saiu comigo na rua. Aí comprou geladeira pra trocar, comprou fogão industrial, né? Balcão não, o balcão tava tranquilo. Mas o restante não tinha como ficar com aquilo ali. É, isso no segundo dia já. E você sabe dizer o que foi isso? Se você tava num ponto, se a necessidade e a demanda já tava declarada. Você conseguiu depois que você respirou, que você chegou em casa, entender por que aquela fila se formou? É, era uma novidade. Galera gosta. Isso era incolatina? Isso. Era uma novidade, a galera gostava. Mas você não botou carro de rua, carro de som pra fazer barulho? Nada, 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 nada. Abriu quietinho ali. Porque eu tava com medo. Entendi. Eu falei assim, eu vou fazer propaganda, se der muita gente, o início é sempre mais difícil. Você ainda tá montando um negócio lerdo, vai dar um errinho aqui, vai dar outro ali. Eu falei assim, não, não vou por nada. Depois, ao longo do tempo, eu vou desmoronando. A gente vai investindo. Exatamente. Então, eu não coloquei nada. Eu nunca imaginei de verdade. E eu acho que foi por ser novidade, por não ter aquele modelo de negócio na cidade ainda. Não sei como as pessoas descobriram. Eu acho que as pessoas vão olhando também, né? Vai abrir alguma coisa aqui, tem placa aqui. As pessoas mesmo comentam entre elas, apesar de ser uma cidade pequena, mas não tão pequena assim, quando parece. Nem eu sei te explicar exatamente. As pessoas apareceram. Surgiram, do nada. Que legal. E foi dia após dia isso. E você sobreviveu esse dia? Sobrevivi. A gente entregou pra todo mundo, a fila toda. Pedir desculpa, quem tava atrasado. Você me desculpa, é nosso primeiro dia. A gente tá fazendo de tudo aqui pra atender vocês o melhor que a gente puder. A gente tá dando aqui o melhor da gente. Eu acho que nessas horas, a gente tem que reconhecer os nossos erros. Sim. Entendeu? A gente tem que pedir desculpa pro cliente. E tentar mostrar pra ele, pra ele olhar o outro lado, né? É, isso que eu queria explorar bastante com você, né? Porque a gente seta muitas expectativas, né? Na nossa vida toda. A gente é cheio de expectativas. E quando você é empreendedor, empreendedora, você é muito sonhador, muito sonhadora, né? Você sonhou um tamanho e quando você viu, poderia ter se tornado um pesadelo, né? Que bom que você conseguiu sair do outro lado e resolver. Mas onde que eu quero chegar pra todo mundo que tá ouvindo, né? Primeiro, inteligência emocional é algo que todo empreendedor precisa ter, né? Atitude, enfiar a mão na massa, nem preciso falar sobre isso. Você botou a toquinha lá e vamos nessa, vamos entregar a salada. Só que algumas coisas fogem do seu controle. Por exemplo, você não tinha a expectativa em estoque de receber toda aquela galera. Faltou alguma coisa? Faltou, faltou com certeza. E chegou o cliente embora sem comer. Entendeu? Mas o que que eu fiz? Esses clientes, ah, não tem. Eu não simplesmente cheguei a falar pra eles, olha, acabou, era o meu primeiro dia. Olha, infelizmente a gente não tava preparado pra esse movimento. Acabou o que que a gente tinha preparado. E o cronograma que a gente tinha feito pra esse dia. Mas eu vou te dar um voucher aqui. Eu não tinha voucher. Eu assinei a comanda na minha mão e anotei lá o desconto que ele ia ter. Eu vou te dar um voucher pra amanhã você comer a nossa salada aqui por 50% de desconto. Tá? E tô muito feliz. Eu acho que é isso. É você tentar pensar sempre... Eu sou muito resolutiva na minha vida. Em tudo. Eu tento sempre pensar o que que eu posso fazer daquilo ali. Que o problema eu já tenho. Ah. Ele já tava ali na minha mão. Já tinha aquele monte de gente. Já não tinha comida suficiente. Sim. Então o que que eu posso fazer? O carinho que eu posso ter. O que eu posso fazer por aquele cliente? E como é que você faz ele voltar mesmo com uma experiência tipicamente ruim, né? Mas eu acho que é isso. É você comunicar da forma correta. É você ser carinhoso com o cliente. Você demonstrar pra ele que você se importa com ele. Eu acho que isso é o principal. É mostrar pra ele que não é simplesmente, olha, não tenho, acabou. É isso. Agora, um dos quesitos também, você pode abrir todo tipo de negócio. Agora, lidar com o público, negócio com o público, é esse jogo de cintura, né? Você já lidava com processos, com dificuldades, né? Ainda mais previdenciário, que também a pessoa tem uma expectativa imensa que aquele desenrolo aconteça. Pra que ela tenha algo mais tranquilo da vida, né? Previdenciário. E você já estava acostumada com isso, mas de um formato B2B, B2C ali, né? Mas bem leve. Sendo que você sabe que também você pode colocar a culpa na justiça, né? Não saiu ainda porque os papéis não andaram. Agora, no dia a dia ali do restaurante, é outra realidade. Como é que foram esses primeiros dias de lidar com a grande massa do público? Você consegue se recordar? Porque depois a gente vai chegar no momento que o banana não dá mais pra ser um restaurante de colatina. Ele vai pros próximos filiais ou franquear. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho da norma, o primeiro mês. Fechou o primeiro mês, pagou aluguel, já entendeu o que você tinha. Como é que foi ali essa construção? O que você aprendeu nos primeiros 30 dias que você pode trazer pra galera e dizer assim, Gente, eu aprendi, por exemplo, que alface tem comprado da madrugada. Um exemplo hipotético. Mas eu queria que você contasse, assim, desses 30 dias, quando você fez a reflexão e você falou assim, eu vou largar o direito de vez. Você largou o direito? Isso é uma das perguntas também. Hoje em dia eu administro o escritório. Tá. Porque meu pai já tem 70 anos. Então hoje em dia eu administro, a gente conta com uma equipe, né? Legal, tem uma galera competente lá que tá dando continuidade. E eu coloquei o escritório do banana dentro do escritório. Porque o escritório são três salas. Então eu peguei uma sala pro banana food. Um é banana. Um é banana food. E eu hoje em dia olho, na verdade eu administro o escritório como uma outra empresa, né? Porque é o escritório de 30 anos. Mas vou te falar, de vez em quando eu faço uma audiência providenciária ali, porque tem uns senhorzinhos rurais que eu sou apaixonada. É. É, eu sou apaixonada por essa área de aposentadoria, né? E a gente acaba trabalhando com muita gente humilde, gente da roça, gente realmente precisa Gente que vai fazer diferença pra dar esse passo da aposentadoria. É, isso. E então de vez em quando eu já tenho um carinho tão grande por alguns clientes. Quando eu tenho um tempinho ainda faço uma audiência, mas não peticiono mais, não fico mais à frente do escritório hoje em dia, não. Uhum. Aí... Dos 30 dias lá, como é que foi os aprendizados? Me conta aí como é que foi. Eu queria muito fazer esse episódio pra quem tá pensando em montar uma rede de restaurantes. Então, quanto mais você trouxer desses 30 dias, né? Quais foram os limões e as limonadas, mais a gente vai ajudar essa galera a se preparar, né? Pro negócio. E quanto tempo você rodou esse restaurante até expandir? Então, eu acho que o início ali é você ter atitude. Por quê? Vai surgir mil problemas. Pelo que eu falei, eu tava com fogão velho, eu tava com uma geladeira velha, eu não tinha dinheiro suficiente, então eu fui dividir, mas eu não parei. Eu simplesmente não me conformei, ah, não consigo atender essa demanda e pronto, acabou. Entendeu? Eu dei um jeito de os clientes fazerem um pedido um pouco antes, pra eu já conseguir adiantar, abrir um pouco mais cedo, pra ter um tempo maior ali de atendimento. Eu fui criando estratégias, né? Porque o banana era bem pequenininho nesse primeiro momento. Então, eu fui criando estratégia para os clientes pra tentar resolver, entendeu? A demanda que eu tinha, os imprevistos que aconteciam diariamente e não tem jeito. Empreender dá trabalho. E muito trabalho. Quem acha que vai empreender, que vai ser glamour, que vai ser um mar de rosas, mentira. Esquece. Empreender dá muito. Empreender é um trabalho, né? Não só dá muito trabalho, é um trabalho. Então, no início, é realmente você arregaçar as mangas, você ter uma mente resolutiva, eu acho que é o principal, entendeu? Eu não gosto de ficar reclamando de nada. Ah, quebrou o microfone aqui agora, fazer o quê? O que a gente pode fazer? A gente vai falar os dois no mesmo microfone? Eu vou falar mais alto? A gente dá um jeito, o problema já está ali. Sim. A gente tenta resolver. Está estabelecido, né? Então, eu pensava o tempo todo o que eu podia fazer para resolver aqueles empecilhos. E sempre priorizando os meus clientes. Com todo mundo, eu falo isso até hoje. Com as meninas que trabalham comigo, com todo mundo. Eu falo assim, gente, quem paga o salário de vocês no final do mês não é a norma. São os nossos clientes. E a gente sabe... Coletivo de contas pagas por essa galera. Exatamente. E eu falo uma coisa também, que é a gente entender um pouquinho cada perfil de cliente. Eu acho que às vezes falta um pouco disso. Acho que não tem como a gente ser tão rígido. Vou te dar o exemplo. Eu tenho clientes mais sistemáticos, mais fechados. Eu tenho clientes mais brincalhões. Eu tenho clientes que se eu atrasar, eles não vão se importar. Eu tenho clientes que se eu atrasar, eles nunca mais vão voltar. Ele perde a reunião. Isso. Então, é a gente entender o perfil do cliente ao longo do tempo. Entender qual cliente que a gente pode conversar mais. Qual cliente que aquilo ali vai ser complicado depois de a gente reverter a situação. E é aquilo que falou. É aprender a lidar com pessoas, no geral. No final, é pessoas falando com pessoas. É isso. E agora, eu queria entender um pouquinho de como é o comportamento das pessoas que consomem algo saudável. Porque alguns foram pela novidade. Outros foram pelo... A gente chama de programa tentação do Silvio Santos. Onde um vai, vai todo mundo. A galera que foi na rabeira. E teve as pessoas que realmente encaixam dentro da dor que você resolve. Comida saudável, rápida, dentro do seu dia a dia. Essas pessoas são do consumo segunda a sexta. Essas pessoas são esporádicas. Geralmente, segunda-feira é o dia que mais bomba. Porque eu enfiei o pé na jaca no final de semana. E eu quero uma comida mais saudável na segunda. Como que é o comportamento desse cliente saudável? Essas pessoas saem da linha em algum momento? Eu queria entender um pouquinho como que você foi ali em Colatina. Entendendo essa tribo, essa galera. Que estava ali pela dor que você se dispôs a resolver, né? Da alimentação saudável. Então, eu tentei trazer a alimentação saudável de uma forma muito leve. E muito saborosa também, né? Nós temos os molhos do Banana Food que são receitas exclusivas. E eles são maravilhosos, tá? Você tem que provar porque é muito bom. Tenho certeza que você nunca comeu uma salada tão boa na sua vida. O molho é o segredo da salada, você acha? É um doce. É? É um doce. Mas eu acho que é da montagem, é dos ingredientes que você escolhe. É da forma que é feita. Eu falo sempre que é uma junção. Não existe uma coisa só que faz ter sucesso no negócio. É sempre uma junção de coisa. Não existe chegar lá e salada ser maravilhosa. As pessoas não te atenderem bem. O prato vim feio. Eu queria sempre uma salada bonita. Que o cliente olhasse e achasse uma salada. As fotos que você vê nas redes sociais é a foto da salada. É? É. Porque a salada, por exemplo, na minha casa, no dia a dia, a salada é coadjuvante. Ela é um cantinho do prato que a gente coloca pra agradar a mãe. Pelo menos era o que eu fazia, né? Minha mãe falava, você não vai pegar tomate? Não quero pegar tomate. Eu vou pegar porque, né? Fez com tanto amor, a gente botava lá o tomate. Botava o alface. Estou falando do Gustavo adolescente, Gustavo criança. E sempre foi coadjuvante no prato. E a minha mãe sempre falava, sempre ensinou a gente a comer a salada primeiro e depois a mistura e todo o restante. Quando a gente vê aquelas saladas lindas, né? Eu já fui tentado a comprar uma salada assim, eu quero porque ela é linda, sabe? E eu comia, ela era gostosa. Mas a salada sempre no meu prato foi coadjuvante. Você tornou ela ator principal dentro do Banana Food. Eu saio de lá com aqueles pratos lindos que eu vi nas redes sociais de vocês. Inclusive, arroba Banana Food. Qual que é o Instagram? É arroba Banana Food Oficial. É isso aí. Então, acessa lá pra você já dar uma olhada nos pratos que a gente tá falando. Mas como é que você foi trazendo esse protagonismo pra salada ali e as pessoas? O molho é o diferencial, você já me contou. Me conta um pouquinho do cardápio, assim. Tá me dando fome. Ainda bem que eu amo 100 antes de você chegar. Então, a salada, ela é muito completa. Então, ela tem carboidrato, tem proteína. Tem tudo na salada. Tem as sementes, né? Gergelim. E como é uma salada, eu acho que ela tem mais de 50 ingredientes. Ó, posso estar errando aqui, tá, gente? Perto de 50 ingredientes dentro de um prato. É, muita coisa. Então, você vai montar de acordo com o que você quiser. Se você quiser uma salada mais pesadinha, que dê mais sustância, você consegue montar. Se você quiser uma salada bem leve, você consegue montar, entendeu? Mas ela tem todos os componentes essenciais para uma refeição completa. Qual que é a mais vendida da loja? Sabe dizer? A composição mais vendida? Porque como é personalizado, você não vai saber acertar. Mas assim, qual que é o ingrediente que você não para de renovar no estoque ali? Sai muito. Ah, você vai rir se eu te falar bacon. Bacon? Pô, aí quebrou, aí quebrou, aí quebrou, aí quebrou toda a minha linha de raciocínio. Mas concordo com a galera. Então dá para eu colocar uns chipezinhos de bacon ali para dar uma graça nessa... Cara, o bacon ele é bem tostadinho, bem sequinho, tá? Aquele crocantezinho por cima da salada. Alface é um ingrediente que sai muito, né? A base da salada. Tem batata doce, tem macarrão, low carb, tem... Tem cenoura, beterraba, tem um monte de ingrediente, né? Mas eu acho que... E como que é o formato da loja? Eu entro numa banana food, eu me sirvo como self-service, eu passo numa esteira que alguém monta a salada. Como que é o dia a dia dessa loja? Eu quero contar agora para quem está interessado em montar isso nas suas cidades. Como que é o circuito aí? Eu sei que você era arquiteta da primeira loja, mas hoje já tem todo um estudo, toda uma parada que você aprendeu. Não, gente, graças a Deus. A segunda loja eu vou te contar já já, mas eu fui arquiteta no início. No início também, tá? Agora eu abandonei essa profissão aí, coisa de juvante. Mas... Como que é a composição? Eu entro na loja, eu monto o prato, alguém monta para mim? Não, hoje os pratos, eles têm o preço definido. Então você tem essa segurança do quanto que você vai pagar na sua conta. Beleza. Estamos falando de quanto? A partir de? A partir de uns... Vinte... Depende de onde... Uns vinte e três reais, vamos colocar. Vinte e três reais começa ali a prática. Beleza. Então, e aí você vai pegar a sua comanda, lá você vai escrever seu nome, vai colocar se é para viagem ou não, e vai escolher os ingredientes que você quer na salada. Ah, então eu tico tudo na ficha, entrego lá e a mágica acontece no balcão. Exatamente. Que legal. Agora a gente está até mudando um pouquinho o formato, no futuro em breve, se Deus quiser, a gente vai ter as comandas digitais também. Mas eu reparo que a gente... Minha Nossa Senhora da Transformação, hein? Mas a gente também não consegue, eu até falo isso, que eu me preocupo, é a preocupação com cada cliente. Eu não tiro também a comanda ainda de papel, mesmo quando a gente tiver digital, o meu intuito não era acabar com ela completamente, porque eu tenho apego emocional, tá? Eu falo já. O advogado gosta de papel, né? Ela é linda, comanda. Mas também porque a gente tem clientes idosos, que não sabem utilizar da forma correta, e às vezes eles acabam deixando de comer lá, porque... É muito tecnológico, né? Eles não se sentem pertencentes àquilo ali. Eu já vi cliente ir embora por causa disso, por causa de tablet, entendeu? Então, eu acho que a gente se preocupar nisso daí, quando vir um cliente especial, a gente conseguir deixar ele se sentir bem, criar uma experiência gostosa para ele também. Muito bem. Agora eu queria te perguntar, claro, tudo é um aprendizado quando a gente vai construindo. Quanto tempo da primeira para a segunda loja? Quando é que o negócio... A sua mãe chegou lá e falou, Ih, filha, agora parece que a parada ficou bem séria. Estava séria. Agora ficou bem séria. Quanto tempo da primeira para a segunda? E eu queria que você contasse na linha cronológica, como é que isso foi se tornando uma franquia? Tá. O tempo exato, eu não sei não, porque eu sou péssima para data. Eu não sei nem quando eu casei, mas foi com menos de um ano. Da primeira para a segunda. Eu acho que devia ter uns sete meses, mais ou menos. Porque a loja começou a dar muito movimento e os próprios clientes cobravam, né? Por que vocês não montam uma loja maior? Por que vocês não vão para outro ponto? O Walter virou seu cliente lá? Virou. Do próprio ponto dele? Virou. E continua cliente do escritório também. Que legal, muito bom. Aí, Walter, você foi citado aqui como um grande cliente e fornecedor do sonho aí. E eu comecei a procurar outro ponto. Só que Colatina, pensa que é uma cidade que todo o comércio está no centro. É muito central ali, né? Tem os bairros em torno, mas o comércio mesmo está fomentado ali no centro. Então, é muito difícil você conseguir ponto para alugar. Muito difícil. E eu já comecei a olhar, né? Quando começou a dar muito movimento, eu já comecei a ficar com as anteninhas ligadas. para um segundo ponto. E aí, eu lembro que eu estava passando de carro com o meu marido e tinha uma loja, assim, de camisa social. Que tinha poucas camisas na vitrine e tinha escrito promoção grandão. Aí, eu falei assim, Daniel, ó, estou achando que essa loja vai fechar. Aí, ele falou assim, será a norma que eu estou achando? Tem pouca camisa, não sei. Eu preciso achar um ponto antes dele fechar para ver se eu consigo alugar. Porque se não aluga, sem nenhum ponto é fechar. E aí, ele falou assim... E aí, eu fiquei passando, sem perguntar, né? Isso só veio na minha cabeça. Aí, eu passava e falava assim, olha ali onde vai ser o banana com ele. Aí, ele ficava brincando, que eu ficava sonhando demais. Eu falava, olha ali onde vai ser o banana. E aí, um dia, passando lá no centro, eu fui lá e perguntei para as meninas da loja. Eu falei, olha, deixa eu te perguntar, esse ponto aqui está para fechar. E aí, a menina é grossa comigo. Não, não vai fechar, não. Promoção tem todo dia. É, aí eu fui embora. Só que eu não fiquei satisfeita com aquela resposta. Falei assim, eu acho que eu cheguei da forma errada, eu comuniquei da forma errada. Deixa eu voltar lá de novo. Aí, eu cheguei lá e falei assim, não, olha só, deixa eu te explicar o porquê. Estou procurando um ponto, porque eu quero abrir um segundo banana. Você conhece o banana lá de cima? Então, eu conheço, porque eu estou querendo montar um segundo banana. Como lá? É, e eu estou procurando um ponto aqui no centro, é muito difícil encontrar. Ela falou assim, olha, liga para a dona do ponto, porque eu acho que ela vai passar o ponto. Isso no segundo dia. Primeiro ano, ia passar o segundo ano já. E aí, foi onde eu entrei em contato com a dona do ponto e consegui alugar esse ponto antes deles fecharem a loja, né? E aí, eu dei um prazo lá, que ela pediu para fechar a loja. E foi assim que eu consegui o segundo ponto do Banana Food, que é quatro vezes maior do que o primeiro. Tipo assim, tem um tamanho muito bom. E aí, eu falei assim, nossa, agora nesse segundo ponto, eu vou mudar o modelo de negócio. Eu já vim com esse pensamento. Ah, então você pensou em mexer. O time estava ganhando, mas você pensou em dar uma mexida. Pensei, porque... Eu não sei, mas eu tenho um pouco de resistência e insegurança a coisas de produto único. Entendeu? Vamos supor amanhã que acontece alguma coisa que ninguém vai comer salada, e eu vou fazer o quê? Entendi. Entendeu? Eu queria ter mais de um produto. Não pode ser só uma bala de prata ali, né? É! Igual, por exemplo, aconteceu antigamente, o negócio de eu sair lá, eu sair e faz mal. Não sei o que, ia sair, estava indo com não sei o quê. Meu Deus, ia fechar a metade de São Paulo. Você está entendendo? Era isso. O meu medo era esse. Eu não queria ter essa insegurança ao longo do tempo. E eu falei assim, vou fazer uma pegada diferente no outro banana. E eu deixei o banana de cima aberto. Porque o meu intuito era fechar, ele abriu o segundo. Deixei o banana de cima funcionando e abriu o segundo. Só que aí no segundo eu já abri com o formato diferente. Eu já abri com os pratos quentes. E no início foi muito engraçado, porque os clientes não sabiam que tinha prato quente. Então, todo mundo entrava e só pedia salada. E os pratos quentes foram no mesmo formato da salada. Você escolhe a sua proteína, o preço é estipulado pela proteína, e você escolhe os complementos que você quer comer com a sua proteína. Então, você continua tendo a liberdade de comer aquilo que eu te falei, né? Uns complementos com mais carboidratos, com menos carboidratos, complementos low carb. Você escolhe. Mas eu posso pegar um filé de frango e deixar ele tunado, assim, com uma salada completona do banana, né? Eu posso deixar ele bem completão. Pode, pode. E aí a gente tem as opções dos complementos. E aí tinha parte da tarde e noite, né? A gente abre do almoço até a noite. A gente não fica só no almoço, não. Ah, isso que eu ia falar. Você não fecha as três da tarde, como de costume? Nós comemos direto. E se eu quiser lá comer as quatro da tarde? Tem. Beleza. Só não tem os pratos quentes. Os pratos quentes a gente limita por horário, porque são mesmo de processo. Chapa e todo processo. Todos processos. Aí os pratos quentes ficam até um certo horário. A salada é até a noite, tá? E os lanches, né? Aí, você falou da coxinha lá no início. Banana Food tem coxinha. Tem coxinha? Só que a coxinha é low carb. Muito bem. Mas é maravilhosa. Uma delícia a coxinha. Então a gente trouxe isso pro banana, né? E agora esse ano também a gente teve uma novidade que a gente trouxe os cafés pro banana, né? Café 5% arábico coado na V60 de uma forma bem artesanal, bem gostosa. Legal. Então a gente trouxe esse complemento pra essa parte da tarde, porque a gente já tem um ambiente aconchegante, um ambiente gostoso. Então a gente pensou, o que a gente pode trazer pra tarde além de um lanche, né? Se você quiser ir lá à tarde tomar um cafezinho, comer alguma coisa, então já tem café. É uma delícia. Lá todos são coados na V60. Mas se eu quiser tomar um café e comer um negocinho mais simples, assim? Tem? Tem uma estufa ali? Não, não tem estufa. Não. Tudo é preparado na hora. Tudo é preparado na hora. Tudo. Então se eu quiser tomar... O que a galera faz pra combinar com o café ali dentro do que tem no cardápio? Então, hoje em dia a gente tem os tostetes, a gente tem os tartines, que é preparado na hora. Tem gente que come cocôxinha. Aí é critério do cliente, né? Tem o diferentão, mas o diferentão já não é muito lanche pro café. Ele é mais uma refeição mesmo. O que é o diferentão? O diferentão é um sanduíche que é feito com um pão... Tipo, pras pessoas saberem, mas tipo um pão sírio, só que ele é maior, né? E o cliente monta os ingredientes que ele quer, da mesma forma da salada, os ingredientes que ele quer dentro do diferentão. E ele fica em forma mais ou menos de um cone. É diferente do crepe, tá? Porque ele é um pão diferente. E aí, é o diferentão. Esse é o diferentão. Pra gente fazer uma pausa aqui, eu já escutei muito sobre colatina. Tô tentando associar com o momento que colatina entrou na minha história. Não consegui ainda lembrar. Então, eu vou forçar essa memória. Me conta as coisas típicas de colatina. O que tem em colatina que eu só encontro lá? O diferentão foi inspirado em colatina ou não? Não. Qual que é? A colatina é perto de Vitória, longe, quanto? É perto de Vitória. Fica umas duas horinhas de Vitória, mais ou menos. Duas horinhas de Vitória. Deve ser em 180 quilômetros, 200 quilômetros. É, mais ou menos. O que é típico de colatina que só tem lá? Nossa, você me pegou. Te peguei, hein? Eu vou deixar aqui pra... Temos auxiliares aqui. A galera vai trazer alguma coisa típica de colatina. Me ajuda aí, dona Grácia. Não, de comida, Fabrício. Não, pode ser qualquer coisa. Não, eu quero trazer colatina pra dentro desse podcast. Porque eu sei que eu vou ter... Tem um dos pôr-do-sóis mais lindos. Mais lindos. Mas não... Ó, o melhor restaurante mineiro também, né? Todo lugar tem o melhor restaurante mineiro. O melhor churrascaria. Mas o melhor pôr-do-sol. Mas a Grácia, dona Grácia tá aqui. É isso o nome da sua mãe? Isso, dona Grácia. Ela vai ajudar a gente dizendo coisas que ela só encontra em colatina. Quando você vem em São Paulo, você não encontra. É mais fácil. Vamos fazer o seguinte, você veio pra São Paulo e não encontrou alguma coisa. Então, é só de colatina. Enquanto isso, a gente continua. Daqui a pouco eu volto lá na dona Grácia. Eu vou deixar essa tarefa com ela. Agora eu vou... Dei trabalho pra ela. Segunda loja. Quatro vezes maior. Um monte de coisa rolando. Como é que segue essa vida da norma, né? E o seu marido já fazendo parte desse sonho. Fazendo parte do sonho, mas ainda morando em Vitória. Morando em Vitória. É, porque o Daniel, ele trabalha em outro ramo, né? Ele é advogado também. Uhum. Mas ele trabalha em outro ramo. E... E o... E aí ele me ajuda com banana mais pra gente conversar e tal. Mas quem trabalha mesmo, ele inserido dentro do banana... Mas já ficou claro na cabeça dele que você não só tem um ótimo faro pra um local e criar um negócio, como você também um ótimo faro pra trocar as lojas e botar outra coisa. Ali já começou o banana a fazer parte da discussão que tem um próximo passo? Ou você ia ficar nesse segundo restaurante? Onde que eu quero chegar, né? A gente quando tá empreendendo, tem as pessoas que apoiam, tem as pessoas que querem te proteger e tem as pessoas que jogam água no nosso chope, né? Com certeza o Daniel queria te proteger. Ainda mais sendo de direito, eu conheço, eu tenho muito amigo advogado, né? O advogado, ele segue um caminho que é lindo, maravilhoso, uma profissão incrível. Mas ele quer proteger a gente. Porque o advogado protege as pessoas, né? Quando é que você começou a ter cheiro da terceira, quarto ou franquear essa loja? Eu quero saber como é que essas coisas foram acontecendo na sua vida. Por isso que eu toquei no Daniel, que eu tenho certeza que lá no começo ele queria te proteger. Você tava vendo o ponto pra alugar. Mas uma grande qualidade que eu falo do Daniel, que eu acho essencial na minha vida, é liberdade. Ele sempre foi muito parceiro e sempre me deu muita liberdade. Só que eu realmente sou muito pra frente em relação a algumas coisas. Então eu tenho que ter alguém, às vezes, pra me puxar o pezinho. Sabe? Senão eu saio voando. Ele fala isso comigo e é verdade. Fala que é o equilíbrio perfeito. É isso aí, tem que existir. É de vez em quando ele me dá uma puxadinha no pé. Mas ele sempre me deu muita liberdade. Não é porque ele não concordava que ele não me apoiava. É isso aí. Nada, ele sempre me apoiou em tudo na vida. Por isso que eu chamei de proteção. É exatamente isso. Ele me ajuda muito até hoje. Eu chego em casa, peço opinião pra ele. Às vezes ligo pra ele chateada, que ele é... Ele é muito racional, o Daniel, também, nessa parte de gestão. Ele é um excelente gestor. Legal. Então eu peço muita ajuda dele, muito conselho pra ele. Eu falo, amor, pelo amor de Deus, me ajuda como é que eu resolvo isso. Porque eu sou mais sentimento, né? Então às vezes você agir por emoção, às vezes é ruim. Sim, perigoso. Gose muito. O Daniel, não. O Daniel, ele já tá nessa parte de gestão, já tem muito mais tempo. Então ele já tem isso muito mais formado. Então muitas coisas, eu chego em casa, eu peço ajuda, eu peço pra ele me ajudar. E no... Mas era... Como é que eu te explico? Eu acho que como banana, desde o início, eu tinha tanta certeza do que eu queria. Uhum. E eu tava 100% ali, ligada àquele propósito, eu acreditava muito. Então eu não tinha muita dúvida. Só que era eu. Entendeu? Se você perguntasse pras pessoas que tinham ao meu lado, em relação a eu dar o próximo passo, elas iam falar, não, ama, calma. Eu teve gente que me largou no meio de um caminho que falou assim, não, você tá exagerando, tá indo muito rápido, sabe? Mas eu tinha tanta certeza do potencial e do que era o meu negócio. Eu falava assim, não, eu não posso parar. Eu não posso parar agora. Entendeu? Mas era a norma que eu acreditava. Mas duas lojas pra Colatina era grande ou era pequeno ter duas lojas lá? Eram as duas lojas no centro, né? Sim. E uma pertinho da outra até. Era muito pertinho. Então ali no centro não comportava. Não comportava mais um banana. Mas as franquias foi... Eu tenho que dar o crédito aos clientes. É. É. Sabe por quê? Quem plantou essa sementinha na cabeça nesse início foi os próprios clientes. Os clientes chegavam dentro do Banana Food... E perguntavam pra mim, é... Onde é essa franquia? Aí eu te falo, essa franquia é de São Paulo? É. Onde é essa franquia é de São Paulo? Aí eu brincava, poxa vida, gente. Ninguém acha que a franquia de Colatina é sempre de São Paulo, né? Tá achando que só lá tem tecnologia e inovação, né? Isso, exatamente. Os próprios clientes começaram a plantar essa sementinha na minha cabeça. E também eu tenho, na verdade, uns amigos em Colatina que tem uma franquia também. E esses meus amigos, eles falavam, Norma, seu modelo de negócio é muito bacana. Dá pra franquear. Eles já trabalhavam com franquias também. E aí foi onde eu fui lá. Falei, opa, deixa eu ver o que é isso. Algo bom, né? É, porque eu era tão, era não, eu sou um pouco, né, perfeccionista, queria tudo tão certo ali, que o uniforme das meninas é muito legal, é muito engraçado. As meninas são chamadas de bananetes. Aí na época do banana, agora a gente vai mudar. Tinha um menino só, era só um homem, né? Ele era chamado de bendito ao fruto. Porque era dez mulheres e ele no meio. Falava que ele era bendito ao fruto entre as mulheres. A camisa dele era isso. E as meninas todas uniformizadas de turbante. Então tinha, o banana, ele tinha já uma pegada de franquia sem eu perceber. Você entende? Eu fiz um formato de franquia ali sem perceber. E aí foi que quando começou a ter isso na minha cabeça, eu comecei a correr atrás. De forma muito rápida, tu não tá, espera mais um pouco e tal. Falei, não, não vou esperar. E o segundo passo que eu dei foi fazer o quê? Reformar o Banana Food todo novamente. A primeira ou a segunda lógica? A segunda. A segunda, pronta. Passou menos de um ano, passou meses. Eu contratei uma arquiteta especializada em franquias. Que eu precisava, porque às vezes a gente pensa assim, ah, vou fazer qualquer projeto. Não é, você coloca um revestimento aqui. Que não é replicável, né? É, e que ele sai de linha. Tem um monte de revestimento que sai de linha e depois você não acha mais. Então tudo aquilo ali tem que ser pensado. Então eu peguei uma arquiteta especializada, eu contratei uma arquiteta especializada no ramo de franquia. Falei, ah, meu Deus do céu, eu reformar tudo de novo, porque arquiteta antes era eu, né? Aí foi onde eu parei ali na profissão. Falei assim, agora não. Agora ela vai... E aí foi. Comecei, reformei, coloquei dentro do padrão que eu queria, passei pra registro do nome. Uma coisa muito legal é que não se chamava Banana Food, se chamava Banana Verde. O primeiro nome do Banana foi Banana Verde. Tem um restaurante, Banana Verde, em algum lugar. Aqui, não consegui registro da marca, por causa deste restaurante, inclusive. E aí foi onde eu mudei o nome do Banana, pra Banana Food. Vou falar, eu tenho um apego emocional com o Banana Verde, mas eu amo Banana Food, que eu acho que no futuro, quem sabe, se a gente for internacionalizar a marca, fica mais fácil. Pensei nisso tudo também. E aí surgiu o Banana Food, né? Então a gente foi atrás de registrar a marca, de fazer o projeto de franquia. Eu comecei a estudar sobre isso, contratei consultoria, né? E fui aprender com isso tudo pra gente poder formalizar, né? Ali estruturar a nossa rede. Perfeito. Agora, dentro da construção disso tudo, reforma feita na segunda loja, quando é que o negócio explode? Como é que tá? Tá no começo? Tá no meio? Tá no fim? Que momento que você tá agora? No começo. É? Ainda no começo. Já tem Banana Food em São Paulo? Só em Franca. Só em Franca. Mas ainda tá em fase de implantação. Mas tá pertinho já, tá perto, hein? É, tem fase de implantação. Como que tá o seu momento? Feito e estabelecido que o Banana Food é uma franquia, quem tá escutando e quer abrir? Me faz um pitch aí de quem tá acostumada já a vender já a franquia, que deve ter um monte de gente que já tá com loja construindo, alugada e rodando. Me convence aí a abrir uma em São Paulo. Então, Banana Food, eu falo que a gente tem uma expansão extremamente saudável e orgânica. O nosso intuito não é expandir de forma desenfreada. Entendeu? Então, eu não quero nunca que a comunidade prejudique a outra. A gente é muito severo. Severo é uma palavra até ruim, né? Mas é severo mesmo na aprovação de ponto. Porque a gente se preocupa muito. Eu falo que eu vou deitar a minha cabeça todos os dias no travesseiro. Vou dormir com a minha consciência limpa que eu vou estar fazendo o melhor pro meu franqueado. E você é boa de faro de ponto. Já tá aprovado aqui nesse episódio. Inclusive, eu saindo daqui de São Paulo, eu vou pro Rio ajudar o franqueado a abrir a segunda unidade no Rio de Janeiro, tá? Muito bem. Alexandre. Aí, o... Então, o Banana Food é um restaurante de alimentação saudável, com preço extremamente acessível. É uma comida rápida, prática. E o melhor de tudo, a alimentação saudável tem crescido muito nos últimos anos. As pessoas estão se preocupando cada vez mais com a alimentação saudável. Então, não é uma tendência, uma coisa passageira. Cada vez mais a gente recebe mais informações sobre isso. Antigamente, a gente não tinha acesso do que fazia mal, o que não fazia, né? Hoje em dia, a gente tem acesso o tempo todo. O Banana Food, a gente não é uma franquia engessada. Que eu acho, isso assim, é uma das grandes qualidades do Banana. Porque, às vezes, a franquia é tão engessada no produto dela, que ela acaba não visualizando uma oportunidade que ela tem ali na frente. Eu acho que, ao longo desse caminho, a gente tem que estar antenado às oportunidades que vão aparecendo. Por exemplo, o café. Eu falei assim, chegou uma tendência das pessoas consumirem mais café. Você lembra que antigamente não tinha esse negócio? Café era rápido, café na V60, café assim, café... Antigamente não existia isso. Era três marcas e ponto. Acabou, entendeu? Antigamente não existia. E aí eu falei assim, poxa, eu vou inserir isso no meu cardápio. Então, o Banana Food, hoje em dia, ele não é restrito. Não é aquele cardápio. Amanhã, por exemplo, a salada... Descobriu que salada faz mal pra saúde e que outra coisa faz bem pra saúde. A gente vai trocar, a gente vai mudar nosso cardápio. Então, a gente sempre vai dar um passo à frente. Entendeu? E o nosso intuito é realmente trazer alimentação saudável pra maioria das pessoas que a gente puder. É realmente ser o fast food da alimentação saudável. Perfeito. Tanto que uma coisa que tá acontecendo, tá até faltando franqueado pra shopping. A gente tá tendo o tempo todo shoppings de outras cidades, né? Inclusive, já teve daqui de São Paulo, eu só não me lembro o nome do shopping. Tem agora três shoppings do Rio de Janeiro que entram em contato com a gente, que quer uma unidade do banana dentro do shopping. Entendeu? Porque não tem aquele modelo de negócio ali. Então, eles visualizam o modelo de negócio do banana por ser uma refeição. E é muito saborosa. Pensando no público deles, uma opção. A partir de quanto pra eu investir numa banana food? Podemos falar de valores? Podemos, sem problema nenhum. A partir de quanto? A partir de 170 mil. 170 mil. O que que tá incluso nesse 170 mil se eu quero investir no banana food? Lógico que o ponto aluguel não, né? Mas deve ter aqui uma reserva de fluxo de caixa, a construção. Montagem da unidade, né? Toda montagem da unidade, tá tudo inserido dentro desse valor. Toda parte da cozinha, da construção. Tudo. A nossa cozinha é uma cozinha de forma industrial, mas não tem equipamentos caríssimos. Perfeito. Então, a gente consegue trazer a franquia com bom custo-benefício em relação ao faturamento também, né? Fazer esse retorno franqueado ter um bom retorno, né? Ao longo do tempo. E é mais ou menos nessa faixa. E essa construção, a gente dá aos fornecedores, mas fica a critério do franqueado também. Então, a gente não é engessado nesse ponto. Olha, você tem que comprar só com o meu fornecedor, sabe? Não, a gente dá a opção de fornecedor. Você dá o caminho das pedras. Se ele achar mais barato em outro lugar, ele vai comprar um de fornecedores mais barato pra ele montar a unidade dele. Legal. Mas pra eu me planejar aqui, eu tenho que ter 170 mil. Isso. Com quantas pessoas rodam numa loja? Sua loja menor continua lá em Colatina? A primeira e a segunda? Não, já fechei. Já fechou. Tá, a grande tem quantas pessoas rodando lá pra gente ter noção de colaboradores? Dez pessoas. Mas se eu montar uma aqui, nesse espaço aqui do Tchê Café, por exemplo, essa sala aqui não comporta. Mas duas salas dessas, já daria pra montar um Banana Food? Já. Já daria. A gente tem loja de 40 metros quadrados dentro de shopping. Ah, legal. E aí roda com uma, duas, três, quantos colaboradores? Então, isso é muito relativo. Porque o shopping, por exemplo, fica aberto de segunda a domingo. Então, não tem que ter esse giro. É. Entendeu? E até umas horas da noite. Então, a gente não consegue rodar com menos de oito pessoas. Mas, por exemplo, se a gente fosse montar uma loja Slim menor, que no centro, o autoatendimento, né? Poderia rodar até com quatro, cinco pessoas. Legal. Ótimo. Entendeu? Ótimo. Mas eu não gosto de falar a quantidade de colaboradores relacionada ao tamanho de loja, porque isso depende muito da capacidade de atendimento. É. Capacidade e também... Se precisa de atendente. Situação de pressão e temperatura. Cada uma do jeito. Mas você não vai ficar feliz em contratar mais gente vendendo muito bem. Você não vai ficar triste. Não, é um doce problema pra resolver. E você consegue me dar a noção de faturamento? Também tem isso no pitch de vocês de franquia? Faturamento de quanto a quanto? De quando que eu tenho o payback do investimento? De 12, 24 meses, tá? Faturamento gira em torno de 80, 120 mil. Legal. Pô, um baita negócio. E a taxa de royalties? 5%. 5%? Pô. Isso. Essa semana toda eu tô gravando com a galera de franquia. A sua taxa é a menor até agora, hein? Viu, gente? Ganhou essa propaganda aí de graça, hein? Exatamente. E a assessoria nem me deu nada pra isso. Nem me falou. Tá tudo aqui no orgânico, no carinho. Muito bom. Então, 5% de royalties. Você cuida do marketing. Você cuida da distribuição. Muito bem. Agora, eu queria falar um pouquinho com você de algumas coisas que o mercado de franquia oferece. Primeiro, acho que todo mundo tá careca de saber que investir numa franquia é algo que já deu certo. Estamos contando parte dessa história aqui, boa parte dessa história. E a gente sabe também que a franquia é o começo de muitos dos empreendedores. A gente tem empreendedor que gosta de construir franquias e distribuir. E a gente tem empreendedores que gostam já de pegar as franquias. Eu conheço gente que tem 4, 5 franquias diferentes. Desde perfume até chocolate. A gente tem no Brasil aqui uma força imensa. Se tem uma coisa que brasileira é bom é de padronizar e construir coisas legais. Vai rolar agora, nos próximos meses, a BF. Uma feira de franquias. Cara, você tem lá um cardápio de opções. Todo tipo. Desde a lavanderia clássica, que o americano faz isso com maestria há muitos anos. E a gente também aqui faz. Até franquia. Esses dias eu tava vendo franquia de desratização. Detetizadora. Que o carrinho é até um ratinho. Eu esqueci o nome deles. Queria dar o mérito pra vocês que fizeram um carrinho. E agora você vai em São Paulo andando. E do nada tem um rato andando assim. Que legal. Com a orelhinha. E você sabe que é dessa franquia de detetização. E aí eu falei. Puxa, isso também existe há muito tempo. Aqui em São Paulo, né? Tem várias outras que são bem famosas. Mas agora tá ganhando quem usa mais da criatividade em cima da criatividade. Onde que eu quero chegar com isso? Quando você decide fazer uma franquia. Você tá expandindo o seu negócio. Tá escalando. Onde você quer chegar com essa escala? O que você quer fazer? Você já me contou aqui que você não quer fazer algo acelerado. E atropelando a sua missão, visão e valores. Mas quando a gente vai falar de franquia. A gente tem ali um plano. 100, 200, 300, 400. O que você quer fazer de banana nesse país? Já falamos aqui de expansão internacional, né? É realmente se tornar... Vou falar palavrinha de novo. Vou fazer propaganda pra ele, tá? Daqui a uns anos você vai me dar os créditos. McDonald's e alimentação saudável. Quando eu falo de forma saudável, o que eu acho que tá acontecendo muito hoje em dia? Tem aparecido muitas franquias, né? Cresceu muito o franchise nos últimos anos. E quem procura por uma franquia, por esse modelo de negócio, procura por uma segurança maior. Por um modelo testado. Por um know-how. Por ter um apoio. Por ter um suporte. Por vários motivos. Entendeu? E quando eu falo isso, de fazer uma expansão orgânica e saudável. Eu não falo que eu não quero vender. Que eu não quero expandir. Mas o que eu acho? Pra mim, quantidade não é qualidade. Entendeu? Eu já vi muitas franquias acabarem. Porque um próprio franqueado prejudicou o outro. Por não olharem o ponto ali com carinho. Entendeu? Por não fazer o estudo necessário. Então, eu, Norma, né? Como fundadora do Banana Food. Cada unidade franqueada eu sinto como se fizesse um pedacinho do meu coração ali. Entendeu? Então, eu me preocupo muito com isso. E eu me preocupo muito com quem tá do outro lado. Não depende só de mim, os sucessos da unidade. Eu dependo do franqueado também. Eu faço a minha parte e eu tenho que fazer a dele. Apesar de eu cobrar muito. Porque cada um tem que fazer a sua parte. Mas quando eu falo em relação à expansão, ser saudável e orgânica. Porque o meu intuito não é quantidade. É qualidade. Que nem é muito difícil, por exemplo, você ver setas que tem franquias que eu admiro muito. É muito difícil você ver uma franquia prejudicar a outra. Eles fazem um estudo. Então, é muito complicado, às vezes, eu olhar só por habitante. O programinha lá. Coloquei um programa lá de franquia. Que falou que em tal lugar pode ter duas franquias pela quantidade tal de população. Isso é muito relativo. Às vezes, não. Às vezes, sim. Então, você tem que estudar o local. Você tem que estudar a cidade. Não dá pra tirar por base. Não dá pra tirar por base. Não tem um programinha pra isso, sabe? Você tem que ver onde é o centro, onde passa o maior número de pessoas. Como é que... Você tem que estudar. E eu acho que, às vezes, tá nisso. Por isso que, se você me falar assim, Norma, você já estudou quantas unidades? Não, porque a gente estuda local a local. Entendeu? Por exemplo, lá no Rio acontece muito de ter centros comerciais, né? Que almoçam dentro do banana. Inclusive, o banana food fica na barra, no centro comercial. Almoça todo mundo que tá naquele centro comercial dentro do banana. Se eu montar um banana do lado de fora, que for pra rua, que for mais perto, cabe outro banana. Agora, por exemplo, eu não posso. Ali, um que dá acesso ao centro comercial, a outro, não tá ali. Entendeu? É muito relativo isso pra mim. Mas é realmente... Agora a gente tá focando, lógico, só na expansão aqui dentro do Brasil, que, igual eu te falei, tá no início ainda. Mas no futuro... Vem uma bagunça aí de bananas. Tem meta pra esse ano? Quantas unidades? Meta pra esse ano são mais 20 unidades. 20 unidades. Muito bem. Agora, eu vou entrar num bloco aqui, que é o limão, né? A gente entende que a sala de derrotas, ela é muito mais legal que a sala de troféus. Por quê? Porque nas derrotas tem os aprendizados. E eu queria que você contasse um azedo da vida aí, que você só aprendeu, mas você poderia preparar as outras pessoas que estão ouvindo com esse limão aí, e dizer assim, olha, aconteceu isso, eu aprendi, e não se repete mais. Ah, eu tenho um grande limão azedo aí na minha vida, que foi quando eu fui com 17 anos pra juiz de fora pra morar com meu irmão, né? E estudar lá. E aí, óbvio, na faculdade eu queria apontar alguma coisa, né? Eu queria abrir meu primeiro negócio. E aí, foi com muita ajuda dos meus pais, porque, né, eu não tinha condição, eu era estudante. Eu abri uma loja de multimarcas. Em shopping, no centro de juiz de fora. Era um mini shopping, né? Não tinha naquele... Antigamente, no juiz de fora, ainda não tinha um grande shopping. Hoje em dia tem. Mas naquela época não tinha. Eu montei minha primeira loja de multimarcas. E ali foi meu grande limão azedo. É. Não rolou. Porque eu não sei como que minha mãe me apoiou no segundo negócio. Porque... O que que aconteceu lá? Não, não aconteceu nada e faliu, né? Faliu, não deu certo. É, eu falo que eu não quero... Ai, não quero trabalhar com roupa nunca mais na minha vida. Eu brinco, só... Não, a gente tem grandes marcas aí que dão super certo. Só que, infelizmente, a minha não deu. Fiz de tudo pra dar, mas não deu. Não deu certo, a conta não fechava. Mas tinha ali, então, uma norma desde novinha... Muito. Com esse lance empreendedor. Muito. Você consegue relatar qual foi o momento que o empreendedorismo entra na sua vida? Porque não foi só naquele momento que você viu um possível ponto pra começar o Banana Food. Queria saber um pouco da norma, assim, de pequena. Seria ótimo eu perguntar pra dona Grácia, né? Mas como ela não tá aqui na mesa pra perguntar pra ela, eu quero saber de você. Que momento você acha que o empreendedorismo faz parte da sua vida e do seu dia a dia? Então, não só empreendedorismo, mas desde criança, minha mãe sempre me ensinou a ser muito independente, a trabalhar, a correr atrás do que eu queria. Ela me criou realmente uma mulher muito forte em relação a isso. Eu sempre tive essa ânsia de não de crescer só financeiramente, de correr atrás dos meus sonhos, do que eu acredito, de fazer isso sempre de forma honesta, de forma humilde e nunca depender de ninguém, sabe? Eu sempre tive isso forte, que eu sei que os meus pais não iam ficar pra sempre e ela sempre me ensinou isso desde pequena. E desde pequenininha, eu sempre fui de fazer as coisas. Eu sempre fui aquela criança que não para. Eu lembro que... Eu vou contar uma coisa muito legal aqui pra você. Eu lembro que a mamãe fala assim que eu sempre tive coisa de organização. Adoro organização até hoje. Dava certíssimo pra ser uma personal organizer, tá? Eu ia adorar. E aí eu falei com a minha mãe que a menina que trabalhava lá em casa, né, que ajudava gente, eu sempre ficava atrás dela, arrumando as coisas. Aí a mamãe ficava assim, minha filha vai estudar, você não vai ficar só limpando casa, não, você não vai trabalhar pros outros, não. Desde pequenininha, ela criava o que eu tinha que ser independente. Porque as mulheres antigamente, eu acredito que elas sofreram muito, né, elas eram muito dependentes. Hoje em dia, a gente tem N possibilidades. Então a minha mãe me criou muito forte em relação a isso, às vezes até pelo que ela viveu, né? Meu pai é maravilhoso, mas também ela deve ter tido suas dificuldades na infância, com o pai dela, com isso tudo. E a menina, a senhora que trabalhava lá em casa, quando eu abri o primeiro banana, eu chamei ela pra vir trabalhar comigo. Ela me criou praticamente desde pequenininha, o nome dela era Laurita, Laurita. Dona Laurita. É, eu chamei ela pra vir trabalhar comigo. E ela tava trabalhando de faxineira. E ela virou pra mim e falou assim, Norma, olha, eu queria que ela fosse minha cozinheira, porque ela cozinhava muito bem. Aí ela falou assim, Norma, eu não vou, porque eu tenho medo, as pessoas não vão querer comer salada. E aí, se fechar, eu vou fazer o que da vida? Eu não posso ficar sem meu sustento. Aí ela virou um dia pra mim e me ligou e falou assim, Norma, eu vou fazer o seguinte, eu precisava de duas cozinheiras. Uma pra ficar no almoço e uma pra noite. Ela falou assim, olha o que é o esforço da pessoa. Eu vou faxinar durante o dia e à noite eu vou pro seu restaurante. E vou trabalhar pra você lá. Ela faxinava o dia inteiro. Saía da faxina dela. E ia pro restaurante, ficava lá até 10 horas da noite. Todos os santos dias. Todos, dois, dois dias. E hoje em dia, ela continua trabalhando no banana. E inclusive vai pra todas as unidades treinar os franqueados na cozinha. E treinar os colaboradores. Que legal. Eu lembro que no início ela tava assim, não, mas eu não posso ir no que falar. Você é capaz sim. Você vai sim. E ela é maravilhosa. É uma das melhores pessoas com o coração mais lindo que eu conheço. Que legal. E a história dela é muito bacana, sabe? Eu acho legal. E uma coisa muito linda. Ela sempre soube, por mais a humildade que ela tem, ela é muito inteligente. Ela sempre soube separar muito bem as coisas. Entendeu? Ela sabe separar completamente. A norma que ela criou, que ela tem uma afinidade gigante que ela ama, ela sabe. Se eu falar com ela, olha lá, isso você errou, isso você não pode, isso aquilo, isso aquilo outro. Ela sabe separar. Coisa que às vezes a gente que acabou de entrar na empresa não sabe separar. E ela que me criou sabe. Então eu acho essa história assim, muito legal. Que legal. Ela faz parte das redes sociais lá da Banana ou não? Acho que ela é um grande nome, hein, pra você... É, não sei. Trabalhar nas redes, hein? Não sei. Mas vai dar uma olhadinha nisso. É, eu sou que é... Ela já apareceu comigo várias vezes, assim, não tem foto dela específica. Acho que o próximo passo agora é transformar a Laurita em blogueirinha. Em blogueirinha, tá? Vai ser difícil porque ela é mais velha, ela é ruim pra mexer no celular. É. Mas... Bota ela pra fazer os stories que vai bombar na Banana com os franqueados. Agora, quero te perguntar o seguinte. Parte do que a gente aprendeu aqui, o EmpreenderCast tem um MBA gravado aqui. Mais de... Já vão bater 200 entrevistas nos últimos três anos. E eu costumo dizer que cada pessoa que sentou nessa mesa, eu fiquei com um pedaço dela. E aí vem um bloco que eu criei que chama Como é que eu bebo da sua fonte? Como é que eu me torno um pouco norma? Queria que você deixasse aqui um pouco da sua rotina, o que você lê, o que você consome, como é que você toca o seu negócio. Como é que eu posso aprender um pouquinho contigo como fonte aí? Pode ser podcast, livro, filme, série. O que você veio fazer em São Paulo aqui que você não perde toda vez que você pisa aqui. O que você quiser deixar de dica. É, eu acho que uma grande dica é determinação, vou falar primeiro o seu caso. É determinação, é você acreditar realmente no seu propósito e o que você quer. Você tem que acreditar naquilo ali, porque se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar, né? E sempre tá inovando, sempre. Eu tô ligada o tempo todo. Eu, por exemplo, vim aqui, eu olho tudo, eu vejo como é que é a forma de atendimento, eu vejo o que tem de diferente na hora que o cachorrinho ali me recepcionando. Eu falei, ai, que coisa linda, que sensação maravilhosa, que eu sou apaixonada. Então, é uma experiência que você me trouxe aqui. E eu olho tudo. Até eu brinco que eu não sou mais a pessoa que saía antes da que saiu hoje. Hoje eu reparo em tudo. Eu tento tirar, porque às vezes a norma olha muito restaurante. Não, eu olho tudo. Eu olho loja, eu olho a forma de atendimento, eu olho o que tem de diferente, eu olho o marketing, eu olho a parte visual. Então, eu presto atenção em tudo com esse olhar mais empreendedor. Pra ver o que que disso tudo eu posso aproveitar, o que que disso tudo eu posso inovar. Venho aqui pra São Paulo, não vou perder a oportunidade de comer muito, de ir em muitos lugares que eu quero conhecer, que eu ainda não conheci, de procurar alguns fornecedores novos. A gente vai conhecer algumas empresas de marketing também. Então, é... Mas é sempre com esse olhar de estar melhorando sempre. Assisto muito podcast, tá? Adoro, sou apaixonada com podcast. Já assisti mais Netflix hoje em dia, eu praticamente não assisto mais. Leio. Leio, tô lendo agora até o livro do Starbucks. Já li esses livros, né? Segredos de Momento Milionário. Esses livros que todo mundo lê. Tem um pra te indicar. A Regra é Não Ter Regra, do fundador do Netflix. Bacana, não li esse ainda. É isso aí, A Regra é Não Ter Regra. E a Netflix, de fato... Combina muito comigo. É, até porque dentro da disrupção eles encontraram disrupções, né? Então, A Mente Inquieta. Esse é um dos livros aí que tá na minha... Eu já escutei ele em áudio. Eu sou mais audiobook do que leitura. Mas você vai gostar bastante, principalmente pra inquietude que você tem. Sim. Eu falo, minha vida não tem zona de conforto. Entendeu? A zona de conforto que eu falo assim, ah não, tô satisfeita. Às vezes quando eu fico mais velho, não sei, né? Mas hoje em dia eu tenho... E eu amo. Você perguntar pra mim assim, eu sou apaixonada no que eu faço. Trabalho pra mim não vem como uma carga. Óbvio, gente, que tem os problemas do dia a dia, né? Que tem as coisas que chateiam a gente. Que tem os relacionamentos. Que tem tudo, né? Tem tudo isso envolvido. Falar que é um mar de rosa, que óbvio que não é, né? Mas eu amo o que eu faço e eu acredito muito no que eu faço. Então eu acho que é dedicação, muito trabalho, procurar conhecimento, observar, né? Tudo que tá à sua volta, observar também os seus concorrentes, observar quem você acha que não é seu concorrente, mas indiretamente é. É ter de olho em tudo. Perfeito. A gente não tocou muito nisso, mas eu não queria deixar escapar que assim, ter um cardápio pra veganos não é mais uma opção pro seu restaurante, pro seu bar e nada disso, né? O crescimento do número de veganos e da prática desse estilo já é uma realidade das grandes no país que a gente vive. Muito legal saber que tem opções veganas, né? E o low carb, você me lembrou, eu já fiz a low carb, né? A low carb high fat, né? Que inclusive fica até legal, você pode comer bacon que ajuda na dieta. Lógico, sempre com acompanhamento do nutrólogo, nutricionista e etc, né gente? Mas você sabe que um dos momentos que eu quebrei a minha low carb foi estando na rua? Porque é difícil você conseguir uma opção low carb. Mesmo que você entre num restaurante, se for a la carte, você vai percorrer o cardápio inteiro e a low carb vai pras cucuias, como diz minha mãe, né? Porque você não consegue. No self-service, tá mais ali no seu domínio, né? Você pratica e replica o low carb. Agora em a la carte ou até fast food, você não consegue manter. Pelo menos eu não consegui. E fiquei muito feliz de saber que você, parte do que você colocou do cardápio do banana é para os praticantes e aderentes à low carb. E tem se tornado uma das dietas mais, estilos de vidas mais construídos ainda nos últimos meses e anos. E olha só, para quem ficou animado, quer conhecer mais você. Como é que você está no LinkedIn? Qual a rede que eles te procuram? É no Instagram? Qual que é a rede que a galera pode trocar ideia contigo? Tenho LinkedIn, Norma Wechert. W-A-I-C-H-E-R-T. Muito bem. E tem no Instagram também, Norma Wechert. É só procurar lá. Arroba Norma Wechert. Agora, quero abrir um banana food aqui em São Paulo. Achei um ponto maravilhoso. Tive o mesmo feeling que você. Onde que a gente abre? Onde que a gente vai, perdão? www.bananafood.com.br Aí tem lá um seja franqueado. Dona Grácia, pensou uma coisa típica de colatina? Difícil? Vou te tirar você. Vou tirar você dessa enrascada. Colatina, terra do maior pôr do sol ou mais lindo? Um dos mais lindos, né? Está entre os dez mais lindos. Muito bem. Você está aqui em São Paulo, fica até quando? Até quinta-feira. Até quinta-feira. Veio renovar com fornecedores. Sim, viemos procurar novos fornecedores. Nós também estamos mudando o programa de gestão do Banana Food, né? Então, a gente contratou uma assessoria daqui de São Paulo. Então, a gente veio se reunir com ela também, que é especialista em restaurantes. E isso. Gravar podcast e fazer tudo isso. Gravar podcast, exatamente. Muito bem. Já tinha gravado algum podcast ou não? Presencial, não. Não? O que você achou de gravar o EmpreendaCast? Amei. Gostou? Me senti muita vontade. Deu uma olhada no meu cardápio aqui no bar. Eu vi que você estava observando. Consumiu. Almocei aqui. Almoçou aqui? Que legal. O que você comeu aqui no Tchacafé? Não, eu não comi muito, não. A gente comeu petisco. A gente comeu até frita. Bolinha de carne seca com aipim. A gente comeu empanadas. Olha só. De queijo com temperinho verde. Muito bom. Eu só não almocei que senão eu não raciocino depois. Ia dar um sono na gente aqui. Exatamente. Com o lerdo. Muito bem. Olha só. Você que quer saber onde a gente está, está estreando aqui a mesa. A Norma era uma das primeiras a estrear a mesa já no formato de sinuca. Que antes era uma tábua aqui em cima. Era todo improvisado o começo da voz e conteúdo aqui dentro do Tchacafé. Tchacafé é um bar. Aqui pertinho do aeroporto de Congonha. Você pode vir aqui. Culinária típica gaúcha, alemã. Tem um mix aí. Uma miscelânea de coisas legais. Tem o nosso gerente, o Joey, que você foi recepcionada. O Joey sempre está ali. Um cachorrinho. O nosso cachorrinho, o gerente. Tem o Roque, que é o estagiário. Que ainda faz umas melequinhas aí pelo bar. Ele come uns pés de mesa. Mas ele está ali para receber e dar boas lambejos nos seus clientes. Que gostam de cachorro, é claro. Nós somos dog friendly. Pet friendly também. Na verdade somos pet friendly. Traga o seu cachorrinho. A gente tem ali aguinhas para ele tomar. Inclusive tem comida para cachorro no cardápio. Eu vi. Achei isso incrível. É. Tem comida para cachorro. Adorei. No cardápio. Aqui os cachorros mandam mais que os seres humanos. É, adoro. E também se você quer gravar o seu podcast. A gente tem três salas aqui dentro da Voz e Conteúdo. E olha só. Deixa eu te contar os meus patrocinadores. Um deles você vai curtir. Jurídico por assinatura. Olha só o que os caras fizeram. Montar um formato que você paga por mês. Uma mensalidade. Bem acessível para quem é startupeiro. Porque quando a gente monta startup a gente não tem muito dinheiro. Os caras fizeram jurídico por assinatura.com. Acessa lá. Eles cuidam de toda a minha assessoria jurídica. Estão mega acostumados com o contrato de vesting. De multos conversíveis. O próprio contrato e acordo de sócios. Só que eles têm aí uma experiência com mais de 100 startups. E eles replicam tudo isso. E divide com todos os clientes. Os aprendizados. Para quem está recebendo investimentos. Se desar. Pre-seed. Todos aqueles investimentos que podem rolar na sua startup. Já tinha ouvido falar numa coisa dessa? Não. Olha só o mercado jurídico sendo disruptado. Eu tenho também um patrocinador que pode te ajudar em algum desses momentos. Já que você está vendo aí toda a gestão. É a Integrale. A Integrale cuida desde PPO financeiro até a gestão empresarial das empresas. Eles ajudam a trazer profissionalismo para quem está há muitos anos aí no mercado. Mas quer profissionalizar. E eles fazem com o pé nas costas. Qualquer necessidade empresarial que você tem. Eu vou te apresentar o Thiago que é um dos sócios. De repente dá negócio bom aí para os franqueados. Às vezes o cara é um ótimo franqueado. Tem um bom cheque. Mas ainda não tem tudo que precisa de gestão. Depois eu tenho. Você já ouviu falar. Eu vi lá que o seu Instagram está bombando. Você tem uma galera já que te segue. E eu vou te dar uma dica. Sabe o link na Bill que você coloca? Você já ouviu falar no idolink.bill? Eles fazem tipo um mini site com a sua Bill. Colocam as referências do seu Instagram, do seu YouTube. Coloca newsletter. Dá para colocar lojinha. Link para tudo. E aí as pessoas clicam no link da sua Bill. E abre um mini site dentro do Instagram. Para você poder ir em tudo o que você precisa. Com certeza você precisa lá do Seja Um Franqueado. Veja as fotos das nossas lojas. Onde está o nosso delivery. E dentro do idolink.bill. Que é de graça. Ele já te oferece tudo isso. Você está ganhando uma licença premium. Para você usar o idolink no seu Instagram e no do Banana. Você vai ver como fica legal você organizar o mapa de links dentro do seu Instagram. Eles são aqui nossos patrocinadores. Eles estão lá no Vale do Silício construindo uma ferramenta. Para quem quer assinar o premium. A partir de R$14,90 você já tem o Aidu. Já falei para você do jurídico por assinatura. Tem a Bluefields. Que também te ajuda a acelerar o seu negócio. Bem legal. Usando técnicas do Vale do Silício. Da China. De Israel. E do próprio Brasil. Que a gente aprendeu a fazer startups também. Então eles costumam dizer que são uma aceleradora de foguetes. Foguetes para empreendedores. Tem toda uma conexão com mentores. Com um monte de gente do mercado. E por último a Fit Anywhere. Que é do Rabino mais engraçado e mais legal que eu conheço. O cara fez um aplicativo. Olha só a norma. Sabe quando você chega num hotel. Aí tem aqueles equipamentos de academia. Que você não tem a mínima ideia como funciona. Sim. Ele fez um aplicativo. Que você escaneia o aparelho. Ele te explica o que dá para fazer ali. E te sugere um treino. Para você não perder a malhação. Já que a gente está falando de comida saudável. Vamos falar de hábitos saudáveis. E ele também tem vários cursos. Várias aulas durante o dia. Que você vê tudo pelo celular. Então agora na pandemia eles cresceram absurdamente. Acabaram de sair do Shark Tank. O Apolinário botou uma grana neles. Inclusive eu quero te ver lá no Shark Tank. Vou indicar lá para o meu amigo que faz a... Ah! Temos aí... Não, não. Tem nada não. Não, não. Tá bom. Não vamos quebrar o NDA. Tá bom. Tô brincando. Não tem nada não. E esse é um dos patrocinadores também. Essa é a galera que mantém o Empreendacast como um portal, um programa, uma condição que a gente acredita que só dá para mudar esse país por meio do empreendedorismo. A gente já está careca de saber que por meio dos políticos, independente do lado que você escolha, não vai rolar. É por meio... Depende de você. Ou é você que pega aí, estende a mão e trabalha todos os dias. Ou você constrói uma empresa, emprega a gente, transforma esse país num país melhor e faz essa economia rodar. Queria que você contasse para a galera ali como é que eles acessam bananafoodoficial. É o Instagram. Isso. Arroba bananafoodoficial. E é isso aí. Convida a galera para abrir uma franquia contigo que eu vou te dar esse corte aí para você colocar nas suas redes. Olha, para poder entrar e cadastrar é só você entrar em www.bananafood.com.br. Somos uma franquia de alimentação saudável, com uma expansão extremamente orgânica e saudável também, onde damos acesso de alimentação saudável para os nossos clientes, no dia a dia. Ai, gente, travei. Não, está ótimo. Não tem problema. Já está suficiente. E se você virou até aqui e escutou o episódio, ela só te convenceu, terminou de convencer. Olha só, por último, você falou que tem cafés lá. Tem toda a rede de... Dentro dos 170 mil também está as máquinas de café e tudo mais? É na V60, né? Então a gente tem... Olha aqui. Ah, muito bem. A gente nem combinou isso aqui. Está vendo a brincadeira do café? Deixa eu ver. Nossa, o café... Para quem não manja, o que é uma V60? Eu também não manjo. A V60 é um... Como é que eu explico? É um método. Na verdade, se chama Ario V60. Não tem aquele escoador que a gente tem em casa? Tô ligado. Normal, simplesinho? É tipo aquele, só que num formato diferente, onde consegue a extração do café de forma diferente, muito mais saudável. Então a gente tem a opção de colocar na V60 tanto o pó moído, como moer também o pó na hora, né? E aí você coloca ali dentro da Ario V60 e faz seu cafezinho na hora. Perfeito, e eu ganhei um aqui assinado pelo Banana Food, certo? Toda rede tem esse café. Tem esse café. Muito bem, obrigado pelo presente. E outro presentinho aqui para você também. Ponto da Torra, amendoado. Isso, é o meu preferido. E eu tenho um caderninho novo aqui, porque o meu já tá acabando, eu tô fazendo a temporada diária. Você já substituiu o meu caderninho aqui para gravar o Empreenda Cash, já com a agenda bonitinha. Olha só, vou mostrar o presentinho para a galera. Essa pintura também é da nossa artista, que faz as pinturas. Inclusive o Banana, ele tem uma parede pintada à mão, exclusiva Banana Food. Que legal. E essa agenda aí também, o desenho é exclusivo Banana Food, das mesmas artistas. É isso aí. Gostei do conceito, quero frequentar um Banana Food. Quais os endereços que tem? Eu vejo no site, mas já sei que em Franca tem um perto de Abrir. Onde mais? Rio de Janeiro? Tem Rio de Janeiro, tem Colatina, tem Cachoeira Itapemirim, tem Vitória. Pode falar, não tem problema não. Ah, ô meu Deus, tô esquecendo de Nova Friburgo. Nova Friburgo. Tem o Banana Food Vintage lá, a coisa mais linda do mundo. Que legal, né? Todo rústico, muito lindo. Sua próxima parada é Rio de Janeiro, depois daqui? É Rio de Janeiro, próxima parada. Muito bem. Adorei conhecer sua história. Adorei conhecer o Banana Food. Tô ansioso pra rede chegar aqui, né? Pra gente poder frequentar. Adoro saladas, viu? Apesar de eu ter brincado. Eu tenho a minha adequada, uma alimentação saudável. Eu já fui bem gordinho, eu fiz a bariátrica. Pra poder ter saúde. De tudo que eu acumulei de quilos. Venho retirando, já ir perdendo. E decidi trocar o estilo de vida, né? Hoje eu não consumo mais álcool, não consumo mais refrigerante. E preciso de uma vida mais saudável. Por isso que quando chegou lá a pauta do Banana Food, eu falei, não só vou contar essa história empreendedora, como vou ajudar pra que as pessoas tenham uma vida mais saudável. É muito difícil estar na rua, encontrar algo saudável pra comer. É muito difícil ir no shopping, não cair na tentação de tudo lá. E rola. Claro, cada um no seu momento, ela deixou bem claro aqui, né? Todos os restaurantes têm os seus momentos, né? Não vou fazer propaganda pro Outback. Tô brincando, Outback. Patrocina a gente aqui, né? Eu ouvi falar Outback. Outback é o único que faz você sair da dieta também, né? Exatamente. Eu tô, inclusive, atrás deles pra filmar todos os segredos lá da cozinha do Outback. Eu acho muito legal. E é uma franquia mega consolidada já aqui na parte food. Norma. Mas Outback é franquia? Acho que não é. É, são os proprietors, né? Dentro de uma replicação, né? Acho que não pode ser chamado de franquia, mas pra você ser um, você tem que passar por todos os caminhos, os processos. Você vai virar garçom, chapeiro. É, isso mesmo. E tudo, né? Muito bacana. Então, é um procedimento muito parecido e aplicado por sócios investors, né? Mas é muito legal também e tá expandindo absurdamente, né? Todo lugar abre um Outback. E eu sou viciado em Outback. É muito bom. Quem não é, né? É. Olha só, pra você que ficou interessado e pra você que ficou até aqui, eu espero que você tenha gostado desse episódio assim como eu gostei. Se você tá no YouTube, não esquece de se inscrever. Na descrição aqui desse episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify, tem todos os detalhes e links que a gente comentou aqui do Badana Food. Também lá pra fazer parte do grupo de sonhadores, pra você entrar em todas as redes do Empreendacast, aí do link.bill barra Empreendacast, você vai lá no nosso grupo do WhatsApp com vários sonhadores, lá tem gente arrumando sócio, arrumando CTO, arrumando cozinheiro, arrumando chefe. O que você precisar lá, lá é o local pra gente discutir empreendedorismo de verdade. Eu te vejo numa próxima aqui em São Paulo, pra gente voltar aqui nessa mesa, contar mais sobre a expansão, né? E quero visitar um dos seus restaurantes, pra gente gravar lá um dia no Banana Food, fazer um quadro diferente. Ótimo. A gente contar lá como que é e mostrar a tal mesa, né? Que você começou com uma ousada hoje padronizada e replicando pra todos os franqueados. Obrigado mesmo por ter contado sua história aqui. Ai, obrigada a eu, tá? Pelo convite, por poder participar disso daqui. Foi ótimo. Muito obrigada. Muito bem, você que ficou até o final, espero que você tenha curtido, siga as redes, tá no Spotify, vai lá no YouTube ver a gente, tá no YouTube, corre pro Spotify se você quiser lavar a louça, andar de bicicleta, fazer academia enquanto escuta um bom programa de empreendedorismo. Eu te vejo no próximo episódio que a gente vai contar a teoria na prática. Até a próxima e tchau! Uma produção, voz e conteúdo.